E aí galera, galinhada no terreiro, olha que bonito Galinhada no terreiro Se der a sorte pegar, pega o peixe grande Tem muito peixe grande aqui Vamos batendo lá no meio E aí ó Bonito hein Cacote, cacote, cacote As índias aqui combate Eita, são dan poça aí combate Bonito Cacote E aí E aí